Oi gente, tudo bem? Hoje Polianinha está de... Adivinha, quem conhece Patrulha Canina aí? Levanta a mão. Zuma! Como que chama, Poli? Zuma! É... Maravilhoso! Onde? Aquele cachorro... Chocolatinho marronzinho. Zuma! Vira atrás! Deixa a mãe ver o cabelo. Olha lá, tá de trança pra combinar com o estilo da Zuma no laranja. Vai, tá bom. Olha o cabelo comprido. Que linda! Vai tirar foto. Um, dois, três e... Fala oi pro pessoal. Oi! Você tá do que hoje, fantasiada? Zuma! Ai, que gracinha! Tchau! Tchau! Deixa eu se inscrever no canal. Até a próxima, mamãe! Tchau! Tchau, Poli! Tchau! Fui eu que fiz, gente! Amei! Que hoje eu não fiz tal mãe e tal filha... Ai, mas estou feliz! É isso! Tchau! Beijo! Se inscrevam! Tchau!